A cerimônia de posse da nova delegada-chefe da Delegacia da Mulher em Pato Branco foi realizada na manhã desta terça-feira no auditório da 5ª Subdivisão Policial. A delegada Keila Maria Mafioletti assume a delegacia vindo de uma carreira de 11 anos da Polícia Militar do Paraná. Foi aprovada no último concurso público para delegados da Polícia do Estado do Paraná. A expectativa é a melhor possível de continuar com o excelente trabalho que já vinha sendo desenvolvido pela doutora Franciella e aprimorar alguns aspectos, priorizando sempre pelo atendimento em excelência ao público feminino, ao público vulnerável, que hoje é a maior demanda que nós possuímos aqui na Delegacia da Mulher. A doutora Franciella Alberton conduziu a Delegacia da Mulher por 5 anos e agora vai responder pelo DENARC, Delegacia Especializada no Combate ao Tráfico de Drogas em Pato Branco. Neste período, à frente da Delegacia da Mulher destaca foram grandes desafios. Na época eu contava com a equipe de duas pessoas, eu e a investigadora Amade. Hoje estamos entregando uma delegacia com 10 servidores, uma equipe de 10 pessoas, com 10% do volume de trabalho que a gente recebeu. Então eu entrego à Delegacia com a consciência tranquila de que demos o nosso melhor, que lutamos para que a Delegacia da Mulher seja o que é hoje, referência estadual em Delegacia da Mulher.